A Justiça Eleitoral está com diversas ações no país para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. Por isso, vamos ao vivo ao Tribunal Superior Eleitoral falar com o repórter Fábio Ruas. Olá, Fábio. Boa tarde para você. Conta para a gente o que os estados estão fazendo. Boa tarde, Rafaela. Ao mesmo tempo em que as redes sociais do TSE estão bombando com diversos posts, incentivando os jovens a tirar o título de eleitor e votar nas eleições municipais deste ano, o TRE do Distrito Federal, por exemplo, está a todo vapor com o projeto de alistamento jovem eleitor. É uma parceria com o governo do DF, que transforma carretas do Naora em cartórios eleitorais. E eles vão às escolas daqui do DF. Os alunos do Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria foram os primeiros a tirar o título de eleitor com muito mais facilidade. Rafaela, já no TRE do Rio de Janeiro, a partir de hoje, tem oito guichês montados no Boulevard Rio Shopping. O atendimento vai até quinta-feira, sempre de 11 horas até 4 da tarde. Outra ação que eu quero destacar agora é a do TRE do Rio Grande do Sul. O programa Justiça Eleitoral Presente está visitando as escolas e levando serviço, como a emissão do título eleitoral, às escolas do município de Gravataí. Hoje, o TRE Gaúcho está na Escola Estadual de Nível Médio Carlos Bina. E tem muito mais, viu, Rafaela? E como eu já te falei, a Justiça Eleitoral em todo o país está engajada nessa semana do Jovem Eleitor, Rafaela.